Um primeiro tempo aí onde a equipe já sai na desvantagem, aí só vale a vitória para seguir em frente. Como é que você avalia isso aí? O que aconteceu nesse primeiro tempo? Primeiramente, bom dia. A gente está... um jogo difícil, né? A gente sabia que o jogo das quartas de final contra ele ia ser muito difícil, mas a gente está bem preparado. A gente vem para o segundo tempo agora com uma intenção de jogo melhor, controlar um pouco mais o jogo, para fazer o gol e virar o jogo, com certeza. Pela real vem pronto agora. É, vem melhor, vem mais também preparado, porque o psicológico do time ficou um pouco baixo, mas a gente vai dar uma melhorada, conversar com o pessoal, que com certeza o segundo tempo a gente vai fazer um segundo tempo bem melhor. Tá bom. Obrigado e um bom sorte para vocês. Valeu.